Falei no começo do programa pra vocês que a gente ia falar sobre fitoterapia. E a obesidade é considerada uma doença multifatorial e um problema de saúde pública mundial, atingindo pessoas de todas as idades e classes econômicas. Hoje nós vamos conhecer algumas ervas utilizadas pra auxiliar no processo de emagrecimento de acordo com a fitoterapia ocidental e oriental. E quem conversa comigo hoje sobre o assunto é o José Sensini, farmacêutico e fitoterapeuta, que tá mais uma vez aqui no nosso programa. Tudo bom, Marília? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, tudo bem. Gente, olha, sinceramente, esse cara entende mesmo. Ele faz uma alquimia com as ervas que a gente vê o resultado. Eu falei pra vocês da obesidade. A gente não quer falar da obesidade num sentido estético. Exato. Porque eu falo que os dois extremos, tanto você muito maior ou muito menor, você acaba debilitando a sua saúde. A ideia aqui é só priorizar a sua saúde, não importa o seu tamanho, o seu biotipo, o seu gosto, se você quer estar maior, se você quer estar menor. Não, a gente não quer fazer uma ditadura aqui da beleza. Muito pelo contrário, a gente quer priorizar a sua saúde. E essa é a ideia dessa pauta hoje. Exato. É importante a gente pensar que a obesidade não é só mesmo uma questão estética e pode ter vários desequilíbrios envolvidos. E é importante a gente tentar entender o que está acontecendo individualmente com cada um para buscar orientação nutricional, de exercício físico e até quais plantas podemos utilizar. Só para vocês terem uma ideia, hoje em torno de mais de 45% da população brasileira se encontra obesa, não só por uma questão da alimentação. Às vezes uma disfunção em algum órgão pode acarretar, pode vir e dar esse processo de crescimento. Sim, vários problemas hormonais podem complicar, inclusive, causar o sobrepeso, o acúmulo de peso, como até um sintoma colateral de certas patologias. E agora a gente vai mostrar a fitoterapia na prática para vocês. Claro que você deve procurar sempre um especialista, não vai tomar uma atitude sozinha, que você tem que entender esse organismo e saber como funciona. E isso, com um profissional, você vai conseguir muito bem. O que você trouxe aqui? Eu vi algumas ervas que eu não conhecia, eu fiquei surpresa com o que traz de benefício para a gente. A gente trouxe várias opções, cada uma especificamente para determinadas questões, patologias ou problemas que a pessoa que está tentando perder peso enfrenta durante esse processo, que não é um processo simples. Então, vamos começar aqui? Vamos começar aqui? A espirulina, ela é muito falada? Muito falada, está em alta, está sendo bastante utilizada. É uma planta muito boa, inclusive, porque ela é muito rica em vários nutrientes e vitaminas. E a gente tem que pensar também que a obesidade, ela é considerada uma desnutrição. Apesar da pessoa ter muito peso, ela é considerada uma desnutrição, porque a pessoa pode ter, sim, falta de vitaminas, de vários minerais. Então, ela é uma opção boa para ajudar a reequilibrar o funcionamento do organismo. Além disso, ela tem duas funções importantes, que é regular a flora intestinal. Ótimo. E reduzir o apetite. Ela causa saciedade. Que interessante. Então, é útil, né? Então, é só a gente inserir na alimentação. Sim, sim. Tem várias formas de utilizar ela, né? Pode ser em cápsula, pode ser na forma de sucos, que a gente vai fazer mais para frente também. Ótimo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uns chazinhos para você. É uma mistura boa para dar aquele resultado bom. E aqui ao lado, o que nós temos? Essa é a faziolamina, né? A faziolamina é uma fibra de feijão branco. E ela tem uma função muito específica, que é reduzir a absorção de carboidrato. Então, se a pessoa está querendo perder peso, e o problema dela é com massa, com carboidrato de forma geral, ela pode começar a ingerir a faziolamina. E isso vai fazer com que ela absorva menos carboidrato. Que interessante. E assim menos calorias, né? Ele segura. Mesmo você comendo carboidrato, ele... Ele segura uma parte do carboidrato. Isso não quer dizer que a gente pode comer à vontade. É interessante fazer uma dieta junto, que aí você vê o resultado mais rápido. Exato, sempre importante. E aqui na frente, a gente vai fazendo um zigue-zague. Isso. O goji berry. Aqui a gente trouxe duas plantas, o goji berry e o hibisco, que é muito falado que eles têm funções para emagrecimento, mas, na verdade, eles não têm um grande resultado para isso. Muita gente fala, nossa, seu poder de emagrecer, e é muito rápido. O goji berry já foi desmentido, essa informação, né? Ele tem muitas funções, realmente é uma fruta muito boa, mas não para emagrecimento. É nutricional? É nutricional, serve para patologias de fígado e oculares, inclusive. Além de fortalecer unha e cabelo, também ajuda. Ótimo. Agora, o hibisco também, que está mais recentemente na moda, né? Muitas pessoas utilizam ele como diurético, mas o tipo de diurese que ele trata é um outro caso, é um caso não relacionado ao acúmulo de líquido que a pessoa com obesidade ou sobrepeso enfrenta. Ah, não, não é esse tipo de acúmulo de líquido? Olha, então, gente, aquela ideia que você pode tomar chá de hibisco para poder ficar bem fininho e tal, não é esse o propósito? Ou a diurese que ele é utilizado é para, por exemplo, quando você vai para a praia e aí fica com a perna inchada, por exemplo, é esse tipo de... É um inchaço momentâneo. Ah, ajuda na circulação? Ah, entendi. E aqui na frente, o que a gente tem? Essa é a melissa. O que a melissa faz? A melissa, a gente tem que considerar que uma das possibilidades de ser causa da obesidade é a ansiedade. Então, ela entra como um ansiolítico importante, né? Além disso, ela também ajuda nas questões do sistema ginecológico. Então, quando a mulher, ela come muito durante a menstruação, período menstrual, ela ajuda a tratar esses sintomas. A vontade de doce, a TPM, os sintomas relacionados com isso. E qualquer idade pode ingerir, tem alguma... Precisa de uma orientação médica, tem alguns medicamentos que interagem com ela. Então, é sempre bom procurar um... Grávida pode tomar melissa? A ansiedade, né? Depende. Você imagina como eu estou aqui. Depende da grávida. Então, depois a gente conversa. Aqui nós temos os famosos, aqui ó, gengibre e limão. Gengibre e limão. O gengibre é uma opção para ajudar em pessoas que têm um metabolismo gástrico devagar, né? Má digestão, por exemplo, gases. E o limão também ajuda a fazer a digestão e também a melhorar o funcionamento do fígado. Ah, que interessante. Então, para pessoas que têm sobrepeso ou até têm esteatose, que é gordura no fígado, que vem muitas vezes associado à obesidade, pode utilizar do limão diariamente como uma opção para ajudar nesses processos digestivos. Ah, e sem falar que é uma combinação interessante e gostosa para você inserir no suco, num chá, enfim, daqui a pouco a gente mostra para vocês. Aqui, o que nós temos? É que eu não consigo ler de ponta cabeça. Esse é o astragalus. É uma planta não tão conhecida no Brasil, né? Não mesmo. É, a gente... Mas é facilmente encontrada em farmácias de manipulação, né? Na forma de cápsula. Ela tem funções muito importantes. Primeiro, ela regula o metabolismo. Ajuda, inclusive, em quadros de hipotiroidismo. Então, se a pessoa está ganhando peso por causa de hipotiroidismo, ela poderia utilizar essa planta. Que interessante. Além disso, ela... Essa, sim, serve para inchaços relacionados ao acúmulo de líquido crônico, né? Uma pessoa que acumula líquido cronicamente, a utilização dela é... Dá para inserir tranquilamente nesses casos. Dá para inserir. Que legal. Aqui na frente, ah, o Guaraná e o Chá Verde também, que são bem famosos. Bem famosos, bem famosos. O Chá Verde e o Guaraná são opções para acelerar o metabolismo, né? E também para reduzir o consumo de café. Uma pessoa que toma muito café, ela pode facilitar o início ou entrar ou piorar até um estado de estresse. E o estresse crônico, ele tende, né? Facilita o acúmulo de peso. Olha que... Você pode começar a acumular peso por estresse. Mas é engraçado, quando a gente fala do Guaraná, o Guaranazinho em pó, aí você fala, ah, porque acelera, me deixa bem ativo. Será que isso não ajuda a estressar? E quando eu li na pauta que ele, na verdade, ele não... ele tira mesmo essa tensão de estresse. Apesar dos dois terem cafeína, eles têm outras substâncias também que ajudam a não ter tantos prejuízos assim. Mas isso é muito interessante. É muito válido. A gente não... vivendo e aprendendo sempre, né? Aqui a estévia também, que é bem conhecida. Bem conhecida. Se você quiser experimentar até uma folhinha, pega só uma folhinha dela. Só uma folhinha. Você vai ver que ela é bem doce. O que ela faz? Hum. Hum, que delícia. É bem doce. Nossa, é bem docinha. A estévia, a grande função dela é justamente servir como um adoçante natural, né? Que não tem caloria, né? Que pode ser utilizado. E ela também ajuda pra pacientes diabéticos. Olha! Pacientes diabéticos, pacientes que têm vertigem também. Ah, vertigem também. E até a ansiedade, ela ajuda a controlar. Então, lógico que a gente recomenda o uso da planta mesmo, não na forma de adoçante mesmo industrializado. Que tem bastante hoje. Então, fazer um chá da planta, por exemplo, vai ajudar nessas questões. Eu posso... ela é tão doce que eu posso usar pra adoçar, não é? Pode, pode. Porque, gente, é doce pra valer. Eu nunca tinha comido assim. É muito doce. In natura. Bem gostoso, bem gostoso. E aqui na frente a gente tem essas cápsulas. Isso. Eu não tenho nomezinho aqui, eu não consigo identificar, mas fala pra mim que eu sei que você sabe. Isso. Pela ordem aqui, esse daqui mais clarinho, mais amarelinho, né? O óleo de cártamo é transparente, é o óleo de cártamo, o do meio é a quitosana e essa daqui é a garcinha. Tá, o que eles fazem? Cada uma tem uma função. O óleo de cártamo é uma opção válida pra aquela pessoa que tem gordura localizada. Tá com dificuldade de perder uma gordura localizada. Ela pode tomar esse óleo de cártamo e sempre associada a exercício físico. Ah, que acelera, queima. Ajuda a queimar a gordura localizada quando você faz o exercício físico. Ajuda sim, é eficaz. E aqui ao lado? A quitosana é uma fibra do reino tirada de crustáceos, então a pessoa pra tomar não pode ter alergia a frutos do mar, por exemplo. Tá. Mas ela ajuda a absorver a gordura que a pessoa ingere. Então quando você ingere muita gordura, se você tomar a quitosana, você vai absorver menos a gordura. Tá maravilha. E aí, fechando aqui... E a garcínia, ela é uma planta que tem funções digestivas, ajuda a fazer a digestão, ajuda em patologias do fígado. E também, ela é muito utilizada pra tirar a vontade de comer doce. Ah, que coisa bonita. Que bom. Então ela é importante. Ótimo. Vamos fazer assim? Tem uns chazinhos que a gente quer mostrar pra vocês que tem a ver com o que a gente acabou de falar aqui. Tem outras ervas também? Eu vou te convidar pra ir até lá, José. Vamos lá. Vamos dar uma passeada aqui no nosso estúdio? Porque assim, o que que acontece? Você sabe que tem momentos da vida que a gente fica muito ansioso e aí o que que acontece? Vem aquela vontade violenta de comer. Comer, comer doce. Exato. Então a gente vai fazer... Qual o primeiro chá que a gente vai fazer? Bom, podemos fazer esse daqui primeiro. Aqui a gente tem uma mistura de plantas pra acelerar o metabolismo e favorecer a queima de gordura. Tá? Então aqui a gente tem o guaraná e o chá verde que já falamos. Temos a canela que é muito válido pra acelerar o metabolismo, tá? E temos também a laranja amarga, que é uma planta que ajuda a regular o sistema digestivo, ajuda em constipações e também acelera o metabolismo e a queima de gordura. Então a gente mistura tudo? Isso, a gente mistura tudo. Aqui já foi previamente fervido, né? Mas é a junção de todas essas ervas, certo? Em mais ou menos quantidades iguais, você coloca na água e ferve durante uns 5 minutos. Eu vou te mostrar aqui a quantidade que a gente colocou, tá bom? Ah, dá pra fazer um bulezinho completo com essa quantidade. Dá pra fazer. Com essa quantidade dá pra fazer um meio litro, tranquilo. Tranquilo. E tomando ao longo do dia. Vai tomando. Se a gente for ver o chá, ele vai ficar bem amarelinho. A laranja amarga, como o nome já diz, ela é bem amarga mesmo, né? Então... E aí quantas xícaras a gente pode tomar? Vai depender da pessoa, mas até duas, três xícaras ao dia. Até duas, três xícaras. Isso, exato. Eu não sei se eu posso provar, porque acelera o metabolismo. Não, você não pode. Não sei se é interessante, porque eu tô gestante e não pode, né? Exatamente. Só pra justificar pra você que assiste a gente aqui. Então esse que a gente passou aqui é a laranja amarga, o chá verde, tem canela também. E guaraná. E guaraná. Essa misturinha toda serve pra você acelerar o metabolismo e queimar a gordura. Olha que legal. E aqui é o lado? Aqui a gente fez uma forma, misturou algumas plantas pra melhorar a saciedade, né? Então pode ser por doce ou por qualquer outro tipo de comida. Isso é ótimo. Então aqui, o que a gente tem? Temos aqui a garcinha, que é uma planta que já falamos pra reduzir a saciedade por doce. A estevia, que também melhora a ansiedade, por exemplo. A espirulina, que também reduz a saciedade. E o alcaçuz, que não falamos, né? E o limão. E o limão também. Ah, você já deixou prontinho aqui. Você perdeu o normal. Isso. Tá. Você coloca pra gente? Deixa eu pegar. Ah, tá aqui? Você quer água? É isso? Só pra gente mostrar rapidão? Isso, pode ser. A gente vai botar pra ferver, mas já tem um... Ah, mas menino, você não acredita. Não temos tempo pra isso. Não, a gente só vai... Já tá fervidinho aqui, ó. É, tem um fervido. Vamos botar ele, então. Pena, desculpa, viu, meu amor? Acontece, acontece. Tudo bem. Correria. Mostra pra gente. Aqui a gente já tem ele, então, preparado. Olha aqui, que maravilha. Olha a cor dele, que linda, gente. Verde, bem verde. Verde, cheio de saúde. Você pode juntar todas essas plantas pra melhorar a saciedade. Ótimo. E espremer um limão em cima. Pra dar aquele gostinho. Pra melhorar o gosto, justamente, porque a espirulina tem um sabor bem forte, né? José, eu quero agradecer muito. Até se você perdeu algum detalhe, já já a gente atualiza. Isso. Coloca no nosso canal no YouTube, que tem mais de 100 mil inscritos. Coisa boa. E agradecer muito, de verdade. Eu que agradeço. A sua participação bem interessante. Nossa, dá pra gente conversar várias e várias vezes aqui. Quem quiser entrar em contato é ebramec.edu.br. Exato. Ebramec.edu.br. Gostei da ideia do chá. Obrigado. Nossa, que coisa boa. Quem que puder tomar, quem não tiver gestante e tal. Ai, aproveita, toma. Isso. Também tem mais informações na minha página do Face, que é José Sensínio. Maravilha. Só procurar. Obrigada, José. Obrigado. Obrigada. Nossa, cada ideia boa. Legenda Adriana Zanotto